Estamos de volta com mais um treino e hoje é o treino de costas, eu tô com essa capa, mas eu vou tirar ela porque eu vim pra sair na jaula, porque costas é o melhor treino do mundo, pelo menos pra mim, né? E hoje vai ser aquele treino maroto, fácil e gostoso, tranquilo, favorável, tranquilo, tá favorável. Tô dando aquele pump nas costas, porque é isso que nós queremos buscar, costas maior do que a do Arnold. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu gosto tanto de treino de costas, que eu tava com uma dor de cabeça infernal. Mas aí na hora que eu cheguei na academia o Ronaldo falou assim, ó. Trapézio descendente é o nome disso, é ele, é ele que nós vamos buscar. Hoje é treino de costas. Na hora a minha dor de cabeça sumiu. Pra mim, treino de costas é que nem Doril, rapidinho a dor de cabeça sumiu. Hoje o treino de costas não foi aquele animal top de linha que a gente faz com vontade não. Mais um, mais, quero mais. Hoje foi mais ou menos, não foi ruim, né, foi mais ou menos. Já tava bom, disse que a moda ia pra melhor, não tava muito bom, tava meio ruim também, tava ruim. Agora parece que piorou. Porque tem dia que você vem animado. Você vem aqui pra destruir os pesos, jogar peso na cara do profissional, quebrar os espelhos fazendo pose. Tem dia que você nem quer vir. Você vem e só bate a carteirinha só pra manter o relacionamento vivo. Vamos ao casamento, você vai lá uma vez por mês, bate a carteira só pra não acabar. Você tá falando sério? Mas hoje foi, tipo assim, não foi ruim, mas também não foi bom. Mais ou menos, igual noivado. Mas hoje foi, tipo assim, não foi ruim. Mas o importante é sempre vir, mesmo sem vontade, né? É claro! Porque quanto mais você deixar a vontade atrapalhar, mais vai esfriando o relacionamento, o casamento. É verdade. Por isso que hoje a taxa, a porcentagem de divórcio é a mesma de pessoas que desistem da academia. Seu c... Sério? Não, acabei de inventar, mas... Porque palha é um dia, palha é dois, palha é três, aí esfria. Aí depois você vai voltar, não tem como não. O negócio é vir, bater sua carteirinha, mesmo sem vontade. Que no primeiro dia você falou o quê? Não sei. Dessa vez vai ser pra sempre. Dessa vez eu não vou desistir, até que a morte nos separe. Amei. Oi! Aquele treino igual o noivado mesmo. O treino não tá assim, não tá aquele treino bom, mas também não tá aquele treino ruim. Como que tá o treino então? Tá igual o noivado. Não tá bom igual o namoro, porque é o começo, e não tá tão ruim quanto o casamento. Tá mais ou menos, tá no meio ali igual o noivado. Pra mim se for treino de costas não importa, pode ser namoro, noivado ou casamento. Então pra mim o treino de costas pode estar no dia ruim, no dia mal, é lindo. Tchau. 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 Aquele treino igual ao noivado mesmo. Você faz porque você tem que fazer. É o próximo passo. Aquela, tipo assim, é obrigação. Aí você vai lá e faz. É o treino de hoje. Não dá aquele tesão. Não, mas mesmo, tipo assim... Se for escolher entre estar em casa e aqui, melhor estar aqui. Se for escolher entre casar e só ficar noivo, melhor só ficar noivo. Você vai morrer. É uma responsabilidade, mas não é tanta.